A dupla que chegou à final, merecia ter chegado à final, com todo o respeito aos adversários, gente da pesada, todo mundo tinha os atributos para chegar lá, mas vocês dois mereceram vir até aqui. Elane mostrou para o Brasil aí uma juventude brasileira legal. Elane não se conformou em fazer o tipo da menininha do sertão, humildezinha, não. Foi lá, mulher, independente, ligada, antenada na modernidade e muita gente até se incomodou, queria ver a sertanejazinha e você estava ali, uma mulher que podia estar em Itaiem, Nova Iorque, Rio de Janeiro, Dômini. Dômini é um fenômeno de popularidade. Você desperta paixões e aí, quando eu digo paixões, os dois extremos da paixão. Ou as pessoas te amam ou te odeiam, Dômini. É impressionante. O que você veio reclamar comigo, achei muito irônico, só faltava você. Porque eu andava na rua, aí, numa esquina, vinha alguém e falava assim, ah, você está protegendo o Dômini. Aí, na outra esquina, ah, você está perseguindo o Dômini. Porque é esse tipo de reação que você provoca nas pessoas. Aí, você foi no primeiro paredão, foi no segundo paredão. Aí, os estrategistas mandaram você para o terceiro e quarto, você já era forte. Ficou mais forte ainda. Aí, Elane foi para o primeiro paredão dela, já na reta final. E foi para o segundo paredão. E foi para o terceiro paredão. E chegou à final. Mas, a gente fez um primeiro de abril, falando em dividir o prêmio. Não, não tem divisão de prêmio. O prêmio é para um só. Mas, eu tenho certeza que os dois, o vencedor e o segundo lugar, serão felizes e bem-sucedidos em qualquer coisa que escolherem fazer na vida. Vocês têm inteligência, têm carisma, têm vontade e juventude. Então, eu queria que aquele que fosse derrotado, entre aspas, não ficasse triste um minuto, porque tem uma vida genial pela frente, com tudo que aprendeu aí. Mas, eu devo anunciar que, pela diferença mínima percentual, com 51% dos votos... Dôme de você é o vencedor! E aí